Ele traz, eu não quero o Rio Grande cantando Com brazões sem sentido, desfaz E no meio de tantos estranhos, momentistas e circunstanciais Surge um forte refrão da campanha, entoado por vozes orais Elevou que essas poucas cantoras, predentora na voz dos galpões Ele bata e desatestebrado, dos sagrados vitais dos bombões Elevou que essas poucas cantoras, predentora na voz dos galpões Ele bata e desatestebrado, dos sagrados vitais dos bombões E entre tantos que negam e fogem, aos atabitos tons musicais Estão eles privada e baixados, tentando os padrões culturais E não falte coragem a esses homens, contra o tempo aguentando o recurso E quem também as tendências empolham o autêntico canto gaúcho Ele emboque essas bocas cantoras, redentona na voz dos galpões Ele emboque essas bocas cantoras, redentona na voz dos galpões Ele emboque essa desativada dos sagrados ventais dos galpões